Olá pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Ontem eu estava finalizando a gravação do próximo vídeo que vai sair para o canal Quando de repente, para minha surpresa, o cliente apareceu no canto do vídeo e começou a fazer o depoimento Ele na sequência E depois eu vou estar postando o vídeo dessa escada Trabalho concluído, a forma retirada a partir de 20 dias, no mínimo 20 dias Para parabenizar a equipe Antônio, Gilmar, pela escada Serviço de 3 dias, vocês podem ver concluído, concluiu o dia certinho Serviço perfeito, tinha chamado outras equipes, não tinha concluído jamais porque não estava dando conta Serviço concluído, do jeito combinado, está de parabéns a equipe Aí o depoimento do senhor Seu mano, aqui na região do Riacho Fundo Já tinha contratado outras equipes e não tinha dado certo Vieram aqui, alguns até perderam o material, mas os rapazes aí Você pode começar? Eu te agradeço aí, senhor mano Eu vou mandar, está realizando esse trabalho Muito bom, você veio da equipe aí, do Antônio e do Gilmar aqui, gostei muito Está de parabéns, vocês podem contratar aqui os dois, é profissional na área mesmo Serviço previsto para duas semanas com outras equipes Eles fizeram em três dias, a única equipe que chegou aqui e disse que fazia em uma semana, não voltou Eu pedi o prazo de uma semana e hoje é o terceiro dia Está concluindo o seu dia Está concluindo Está de parabéns Por uma ferragem e completagem Está concluindo